Lançamento, deixou pingar, cruzamento para o meio, desvio, espalma, Thiago Braga! Olha aí, ó, cruzamento, veio, toque de cabeça, Thiago Braga, Abdi Lima! Correu, pé direito na bola, bateu, defendeu Jefferson! Assim, ó, foi com a corrida bem lenta, né? Não bateu tão no canto, ótima defesa do Jefferson, caiu bem ali, depois a zaga tira. 0x0 segue no marcador, né? Depois de uma sequência muito boa do Thiago Braga, o Jefferson agora livra a cara do Atlético e o Jefferson. O Jefferson pegou o pênalti, autorizado, pé direito, cruzamento de primeira, golaço! Um para o Pouso Alegre, Paulinho! Que golaço do Magno Ribeiro, ele... Dançou um break o lateral ali do Pouso Alegre, o pênalti! Chegada atrasada ali! Vamos ver o replay, ó. É o Alisson, né? Dessa vez é o Alisson, se redimeu ali, né? Foi atropelado, hein? Foi atropelado, chegou atrasado o Felipe, né? Partiu! Jonatas, pé direito na bola, bateu! Gol! Gol do Atlético! Jonatas! Para não dar sopa ao azar, soltou a bomba de pé na direita para você de novo no replay. Ele bate de pé direito, solta um chute forte, Thiago Braga acerta o canto, não consegue evitar, manda a bola para o... Vai brincar. É o Robert, pé direito, lançamento, não saiu o Thiago Braga, ele desvia, bola vai entrando! Gol do Atlético! Rafael Conceição! Que lançamento espetacular para dentro da área! Jogada do Robert, bola passou pelo Jonatas, mas o Rafael Conceição acompanhava bem demais. Um tapa nela, de pé direito, manda a bola para o fundo no gol! Agora em São João Del Rey, o Atlético está na frente, 2 para o Atlético! Ih, afastou mal! Fumaça! Gola pelo meio, Robert, serviu o Conceição, bateu para o gol! Gol do Atlético! Rafael Conceição, de novo ele! Jogada de pé em pé do Atlético, chegou bem o esquadrão! Fumaça para Robert, para Rafael Conceição, ele domina, gira e bate para você de novo no replay! Girou batendo, sem chances para o Thiago Braga! Agora em São João Del Rey, o esquadrão amplia! 3 para o Atlético, 1 para o Pouso Alegre, Paulinho japonês! Golaço do Rafael Conceição, né? Mas aí vem, que o braço sobe. Realmente teve um desvio ali. Nestor Mansur, partiu! Perna esquerda, bateu! Defendeu Jefferson! Salva a equipe do Atlético, Paulinho! É, o Nestor ali quis bater aquela batida de segurança, né? Mas pegou fraco, o Jefferson pula, mas deixa as pernas esticadas ali e faz uma bela defesa com o pé direito, né? E vão descer a equipe do Atlético. Lançamento longo, a bola sobrando, o Mechou de cruzado! Gol do Atlético! Daniel Amorim! Lançamento longo, ele deixou a bola pingar e de perna esquerda de primeira! Entra o goleiro a trave, manda a bola para o fundo no gol! O Atlético amplia! Agora em São João, deu rei! 4 para o Atlético, 1 para o Pouso Alegre, Paulinho japonês! Boa bola do David Braga, ele deixou a bola escorrer um pouquinho. E aí depois fuzilou ali o Thiago Braga, né? Que nada pôde fazer. Daniel Amorim acabou de entrar, né? Fez um belo gol. Praticamente é o Atlético que vai matando o jogo, né, Gerson? Tchau, tchau, tchau!